Hoje eu chamei meu amigo Cadris pra uma batalha de construção de família. Nós temos que construir nossos pais, avós, irmãos, pets e até nossa casa. Mas o que Cadris não sabe é que eu vou trollar ele, tirando o familiar dele, usando construção pronta e até destruindo as construções dele. Eu preciso vencer essa batalha! Cadris, hoje você vai construir a sua família. Ah, eu vou fazer ela muito mais bonita que a sua. Ah, minha família é mais bonita. Quem tiver a família mais bonita, vence. Já venci, então. Não, eu venci. E é vocês que vão falar nos comentários quem tem a família mais bonita. Mas agora a gente vai pra primeira rodada, que é casa segura da família. Você tem que proteger a sua casa contra o invasor. O invasor vai ser você, né? Certeza, você é muito chato. Exatamente, o invasor vai ser eu. E na minha casa, o invasor vai ser você. Eu vou invadir ela muito fácil. Quem invadir a casa do outro, vence. Combinado? Combinado. Valendo! Mas o que o Cadris não sabe é que eu vou trollar ele. Eu tenho acesso à invisibilidade. Eu posso colocar no modo Spectator e ver o que ele tá fazendo. Que, no caso, ele tá começando a construir. E eu posso até me disfarçar de mãe do Cadris. Porque eu selecionei todos esses personagens da família do Cadris. Mas eu quero que nessa primeira rodada, o Cadris ganhe autoconfiança. Eu quero que ele pense que vai me vencer fácil. Então eu vou construir uma casa nada segura. Mas a gente tá fazendo isso pro Cadris ganhar autoconfiança. Ah, what's up? Eu sou o melhor construtor de casa segura do mundo. E pra fazer a minha casa, eu já vou começar usando os blocos reforçados. Que são impossíveis de quebrar. Primeiro a gente faz o chão da nossa casinha. E agora a gente faz as paredes. Que vão ser de concreto preto. Isso porque eu vou botar olhinho. Olhinho desse lado. E olha eu aí. Haha, minha casa. Só que aqui na porta, eu vou colocar portas reforçadas. Portas com escaneiro facial. Eu consigo abrir olhando pra elas. Mas não sei se vocês perceberam. Só que essa casa não é de blocos reforçados. O Cadris pode simplesmente quebrar e entrar. Agora eu vou pegar e aumentar essa parede mais pra cima. Pra casa ficar maior ainda. E pra ser mais rápido, eu vou usar meus truques de builder. Pra com só um comando, eu fazer essa parede. Boa. Agora aqui do lado de fora, a gente coloca vários espinhos. Só pra dizer que tá protegendo. Como se fosse proteger mesmo pra alguma coisa. Mas ele vai ficar todo autoconfiante. Mal sabia ele o que vem nas próximas rodadas. Eu já vou dar um spoiler pra ele. Vou pegar esse morf e vou me transformar num velhinho. Mas aqui do lado de fora, ainda ela tá bem fraca, né? Não tem nada pra proteger ela. Então, eu vou pegar e colocar espinhos em volta de tudo. E eu vou escrever no chat. Vovô Atos. Eu tô procurando meu netinho. Ah, mas o que é isso que apareceu aqui? Eu tô procurando meu netinho? Esse daqui é o vô do Atos. Ah, certeza que foi ele que ensinou o Atos a me trollar. Eu vou mandar que ele constrói bloco por bloco. Ele é muito bom construtor. Não, ele não tá aqui. Ele constrói bloco por bloco. É muito bom construtor. Mentira, ele sempre usa construção pronta. Sai daqui, sai. O cara tá dizendo que ele não tá aqui? Como não? Cadê meu netinho? Ai, ele fica aqui quebrando minha casa. Certeza que foi o Atos que mandou ele. Mas isso não vai ficar assim, não. Ah, eu vou quebrar isso aqui. Meu neto não tá aqui. Ai, ele tá me explodindo. Ele tá tentando explodir meu avô. Sai daqui. Sai da minha casa. Sai. Ai, ele sumiu. Eu acho que ele foi pro lado do Atos. Até que enfim, ele saiu da minha casa. E agora eu vou mandar no chat assim. Vovô Atos e explodiu. Ai, olha, apareceu no chat agora. Vovô Atos e explodiu. Bem feito. Ninguém mandou ele ficar vindo aqui e destruindo tudo. O cara não vai pensar que conseguiu. Mas eu vou colocar por culpa do Cadres. Só que primeiro eu vou mandar uma mensagem sendo eu, vovô. E vou ficar triste. E agora vai vir ali por culpa do Cadres. Vovô, por culpa do Cadres. Mentira, mentira. O Atos vai ficar bravo comigo. É mentira. Cadres, o que você fez? Ah, você vai ver. O Minecraft te entregou. Vai ter vingança. Era só pra assustar ele. Não, para com isso. Foi sem querer. Sem querer. Ele tava vindo me visitar. Eu construí bloco por bloco. Não constrói nada. Isso aí é mentira deles. Ah, eu falei pro Cadres. E vai ter vingança mesmo. Ele não podia ter explodido minha família. Que raiva dele. Mas deixa ele terminar de construir essa casa. Deixa. Ele vai até vencer a primeira rodada. E eu também vou pegar e vir aqui nesse canto e bater com o meu machadinho. Porque eu vou estar colocando lava em todo o redor da minha casa. Eu vou dizer que eu tô pronto. Porque eu terminei a primeira rodada. Só que antes de eu terminar a primeira rodada, eu vou virar namorada do Cadres. Então, eu vou pegar e espalhar essas minas aqui pelo chão. Pra caso o Atos pise em alguma e explodir ela. E agora eu vou vir aqui do lado do Cadres. E eu vou mandar uma mensagem pra ele. Só que isso daqui ainda é muito fácil dele desviar, né? Então, eu vou vir aqui na frente da casinha. E eu vou colocar uma mina aqui pra quando ele sair, ele já se explodir. Meu namorado mandou mensagem. Cadres, você não me dá atenção. Eu só fico usando construção pronta. Mentira. Eu não uso construção pronta. E agora eu vou quebrar aqui nos pés dele. Ele falando que não usa construção pronta. Ah, eu vou botar ele no modo sobrevivência. Ah, eu vou embora. Ai, eu passei pro survival. Perdeza que foi ela que ficou me passando. Só porque ela tá brava. Eu até podia explodir ele, mas eu não vou perder tempo. Eu vou voltar pra casinha e dizer que eu terminei. Mas eu sei o jeito dela não ficar tão brava comigo. Eu vou dar uma flor pra ela. Pra onde que ela foi? Ela sumiu. Ai, ele falou que terminou já o Atos. Será que a casa dele ficou melhor que a minha? Ô, Cadres, para de mentir pra sua namorada. Eu terminei a minha construção. Vem logo. É a sua, isso sim. Eu também terminei a minha. A minha tá muito segura. Tá, eu vou tentar invadir a sua base segura primeiro. Ah, não. Cadres, que que é isso? O que você queria fazer comigo? Não, vai pra lá, vai. Vou pra cá. Tá bom. Dá pra deixar. Pode ir? Então vai, vai. Passa aí por cima. Tá, eu vou passar. Vou passar aqui por cima. Não explode. Agora explodiu. Por que que explodiu do nada? Era pra explodir com você. Explodiu você também? Toma. Tá, quanto tempo você me dá pra invadir essa sua base? Ah, eu te dou três horas. Porque ela é tão impenetrável assim? Ela é. É impossível de invadir. Só se você usar criativo. Tá, Cadres. Então vamos fazer assim. Cada um de nós vai tentar invadir a base do outro. Quem invadir primeiro, vence. Ah, vai ser eu. Eu vou invadir a sua casa muito fácil. Ela nem tem armadilha direito. Ah, nossa. Minha casa tá muito difícil de invadir, Cadres. Eu fiquei um tempão construindo. Isso daqui vai ser moleza. Ó, Atos. Se eu quisesse, eu já tinha entrado. Três, dois, um. Valendo. Mutei, galera. O Cadres pensa que eu vou tentar invadir essa casa dele. Só que eu só vou ficar morrendo. Não dá pra ele pensar que... Nossa, tá muito difícil. Mal sabe ele dos meus planos. Enquanto isso, Cadres vai invadir a nossa casa fácil. Olha, já apareceu o meu caderno. O Cadres morreu pra sentinela. Ele nunca vai conseguir invadir minha casa. Minha casa tá impenetrável. Já a casa dele não tá, não. Eu vou até passar aqui por cima. Será que esse bloco aqui do lado eu não consigo quebrar? Ou será que ele é daqueles indestrutíveis? Parece que tá quebrando. Será que o Cadres colocou o bloco normal aqui? Se ele colocou, ele é muito noob. Nossa, como sua casa tá difícil de invadir. Enquanto isso, ele tá ali no chat morrendo. Nossa, como sua casa tá difícil de invadir. Já a dele. A dele não tá. Nossa, Cadres. Como você constrói bem. Eu não consegui invadir sua casa. Ah, tudo isso daqui foi molezinha. Nossa senhora. Olha só que genial. Você conseguiu fazer uma ponte por cima da lava. Ah, eu sou um builder profissional. E até quebrou o bloco. Você nem pensou nisso, né? Não, não pensei em nada. É? É óbvio, você é noob. Galera, tá tudo certo. O Cadres tá ficando muito autoconfiante. Mão, ele espera o que vai acontecer na próxima rodada. Fale de se mutar. E, ô, vamos ali pra próxima rodada. E olha, Atos, o primeiro ponto é o meu. Ah, você ganhou. Nossa, como você é bom construtor. Vamos pra segunda rodada. Irmão ou primo é a próxima rodada. A rodada 2. Você tem que construir seus irmãozinhos feios. Vem com os cabeçudinhos. Feio é o seu, isso aí. Se eles fossem bonitos, eles iam se parecer comigo. Ah, tá. Vai sonhando. Valendo. Outra coisa que o Cadres não sabe é que eu já construí toda a minha família. Ih, ficou muito bonito. Eu já sei quem eu vou fazer. Eu vou fazer o meu irmãozinho. Eu salvei toda a minha família em esquemática, em construção pronta. Por exemplo, agora é vez de construir o irmão. Então vamos escrever aqui, esquemload irmão. E agora vamos colar nosso irmãozinho aqui. É esse que tá atrás de mim. Eu posso até fazer também a minha irmãzinha. Nossa, tá muito bonita. Agora sim. Esses são os meus irmãos. O meu irmão e a minha irmã. E ele vai ficar desse jeito. Ele tá meio vesgo. Mas pelo menos assim ele fica um pouquinho mais sofo. Agora vamos do lado do Cadres. O que ele tá fazendo? Nossa, que coisa horrorosa é aquela. Eu tenho uma ideia. Eu vou me transformar em irmãozinho do Cadres. E eu vou começar fazendo cocô na construção dele. Aqui, vamos colocar um cocôzinho assim. Boa! Só vou copiar e vou dar um set-air nesse cocô. Aqui pra ficar melhor ainda, eu vou fazer aqui na mão dele. O boneco do Atos com a cabeça arrancada fora. Porque ele também não gosta muito do Atos não. E vamos lá. Ele tá desenhando uma mão, uma mão minha. Ah, não importa. Eu vou falar no chat que eu preciso ir no banheiro. Meu irmão, meu irmão apareceu aqui mesmo. Pera aí. Eu fiz um cocô. Não, 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 sai. Eu vou falar pra ele fazer do lado do Atos. Faz do lado do Atos. Coloca, cocô. Ai, eu tô apertado. Olha, isso quebrou até a perna do meu perso... A barriga dele quebrou também. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá destruindo tudo. Sai daqui, irmão chato. O Cadres tá reclamando e dizendo, sai daqui. Irmão chato. Que absurdo. Eu vou começar a chorar. Você pegou e destruiu minha construção. Eu não ligo que você tá chorando também. Fica enterrado. Eu vou contar pra mamãe. Não tô nem aí. Ele é muito chato. Não sei como é que a minha mãe aguenta ele. E agora, galera, eu vou sair desse buraco e eu vou virar a mãe do Cadres. A senhora Cadres. E eu vou perguntar pro Cadres que coisa horrorosa é essa. Eu preferia ser filho único. Que coisa horrorosa é essa. Ai, minha mãe apareceu. Eu te ensinei a usar construção pronta. Eu devia ter usado aqui. Eu não usei. Se eu tivesse usado, ia ficar muito mais bonito. Desculpa, mãe. É a única vez que eu faço. O Cadres tá se desculpando. Será que a mãe dele realmente ensinou ele a usar a construção pronta? Agora, vá cuidar do seu irmãozinho. Ou vai ficar de castigo. Ou vai ficar de castigo. Ah, mas quer saber? Eu acho que é melhor eu aceitar cuidar do meu irmãozinho mesmo. Ah, mãe. Eu aceito. Eu aceito. Ele tá dizendo que vai cuidar e eu vou dizer que passou o tempo. Porque agora ele tá de castigo. E eu vou colocar efeitos nele. Eu vou colocar primeiro efeito de cegueira. Pra ele não enxergar nada. Não, 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 não. Não tô de castigo não, por favor. Eu tenho que terminar a construir. Por que eu fiquei cego? Será que isso é meu castigo? E agora eu vou colocar slowness. Vou colocar slowness e ele não vai conseguir nem se mexer. E agora eu não consigo nem andar. O que aconteceu comigo? Ah, na onde que eu tô? Na onde que eu tô? Enquanto ele tá assim, que não consegue se mexer e nem sabe o que que tá acontecendo, eu vou mudar um pouco essa construção dele. Primeiro eu vou mudar as cores, que as cores estão muito feias. E agora eu vou colocar um bigode nessa construção. Vamos fazer assim, ó. O bigode. Isso aqui tá parecendo tônico. O cara tá dizendo socorro, me ajuda. Ele tá todo desorientado. Não, seu feio. Ele tá quase voltando pra casinha. Tá pronto, irmão do Cadas? Agora vamos voltar pra casinha. Eu só preciso voltar a ser eu. E ele conseguiu e ele voltou. Matos, eu tô indo aí, me ajuda. Ô, Cadas, você tá voltando pra casinha? Você já terminou a sua construção? Não, eu tô indo do teu lado, me ajuda. E tem? Qual o seu problema? Como assim meu problema? Eu tô cego e eu tô devagar. Olha, se eu não pulo, eu não consigo andar. Ai, você tá aqui. Não fui eu que fez isso. Justo. O que aconteceu com você? Eu não sei, mas você assim, do jeito que eu tô olhando, fica muito estranho. Eu só vejo teus olhos. Tá, eu vou te colocar o Spawn Point aqui e agora eu vou com todo prazer. Você o quê? O que você vai fazer? Eu vou te matar. E agora sim, você vai enxergar de novo. Eu vou re-nascer e... Funcionou, funcionou, Atos. Picadris, eu tenho uma notícia pra você. Acabou o tempo. Acabou o tempo de construir. Me dá mais dois minutos. Acabou, acabou o tempo. Não, pode voltar. Acabou. Agora você vai olhar a minha construção, que eu tava fazendo até agora. E ela ficou maravilhosa. Tem que esse daqui? Não tem nem olho. Não, você tem que olhar pelo outro lado. Esse aqui é meu irmãozinho. Ah, teu irmão? Mas que dente é esse? Ele tem um estilo meio diferente. Ele quebrou os dentes porque ele caiu de bicicleta. Ele tem dente de ouro. Nossa, ele é rico? É, ele tem esse correntão de ouro e diamantes. E aqui do lado tem a minha irmãzinha. Essa tua irmã? Nossa, ela é bem feia, né? Não, ela é bonitinha. Não fala da minha irmãzinha. Esse dente aqui, o que é? É dente de morango? Isso é batom. Ela passou batom na boca. Tá horrível. Para de rir do meu irmãozinho e minha irmãzinha. Irmãozinha, eles são minha família. Pode até ser, né? Mas eles são feios igual você. Então me mostra o seu. Quero ver se o seu tá melhor. Melhor a gente ver aqui que o teu tá feio e daí eu venci. Eu vou lá sim. Eu vou ver o que você construiu. E você tinha uns 15 minutos pra construir e... Peraí. O que é isso? O seu irmão é o tônico? Não, meu irmão. Não é o tônico. Por que ficou dessa cor? Irmão tônico. Olha o bigode dele. Não, não. Não era o tônico, não. Eu tinha feito eu. E você fez o cocô do tônico? Eu não fiz isso. Irmãozinho, não fiz isso. Você construiu. Você fez um boneco atos. Eu fiz um boneco atos, só que você percebeu. Ele tá sem cabeça. Ele tinha arrancado a cabeça do boneco atos. Cara, que construção horrorosa. Você perdeu essa aqui. Ah, eu perdi porque aconteceu um monte de coisa. Eu tive azar nessa. Mas na próxima eu vou vencer. Você não respeita sua mãe. Você acha que eu não sei que ela te deixou de castigo? Não, ela foi te contar. Eu sempre respeito minha mãe. É por isso que eu não fico de castigo e tenho tempo pra construir. Mas eu também, a minha. Mas é que o meu irmão apareceu. O seu irmão, você tem que cuidar bem dele. E enquanto isso, eu ganhei essa. E agora a gente vai pra terceira rodada, Cadres. Pet da família. Qual o seu pet? O que vocês têm de animal de estimação? O meu é muito fofinho. É a mimosa. Mimosa? Isso que é uma vaca de animal de estimação. É, e sai perto dela porque ela não gosta de gente feia. Nossa, eu tô com fome. Eu quero um churrasco. Não, não, não. Não queria tanto um churrasco. Vem cá, mimosa. Sai, sai. Cadres, então você tem que construir a mimosa. E eu vou construir o meu cachorro. Valendo, valendo. Como eu vou construir um lobo, eu já tenho o schematic dele pronto aqui. É só escrever, barra, barra, esquem, load, o lobo. Mas pelo menos o bom é que a minha vaquinha, ela é toda quadrada. Então não vai ser tão difícil. Eu só preciso fazer os pés dela. E agora eu posso colar ele aqui. Mas esse cachorro tá muito pequeno. Ele era pra ser maior. Não, não. O que que deu com o schematic? Mas eu vou ter que compensar isso indo pro lado do cadres e fazendo ele perder. Ele tá construindo a vaquinha dele. Aí eu fecho tudo isso daqui com brown terracota, que é o bloco marrom. Desse jeito. Eu vou começar me disfarçando de pai do cadres. Eu vou mandar uma mensagem mandando ele dar comida pra mimosa. Eu não vou ficar chamando ele de chadres, ele vai ficar irritado. Chadres, ele tá escrevendo o meu nome errado. É cadres, pai. Tá aqui a comida dela. E a comida que eu vou dar pra ele vai ser TNT. Não, o que? Tá doido? A comida dela não é TNT, não. Eu vou jogar isso daqui fora. Agora eu vou mudar os blocos dessa construção. Porque essa construção tá muito feia. Eu vou dizer pra ele que a mimosa precisa de água. E agora eu vou mudar toda essa vaca pra água. Primeiro eu enchi tudo de água ao redor dela. Só que agora essa água tá vazando. Vamos trocar esses blocos por água. Assim. Pronto, agora virou tudo água. Agora a mimosa não tá mais com sede. Agora sim, mimosa. Toma aqui. Ó, ela ficou toda feliz. Saiu até o coraçãozinho dela. Peraí. O que que apareceu aqui? Por que que a minha mimosa virou água? Ô pai, o que aconteceu? O cara despertou o que que tá acontecendo. Eu vou dizer que tem que dar muita água pra mimosa. Ele falou, a nutricionista mandou, a mimosa precisa de água. Ele pegou e transformou a minha construção em água. Podia ter colocado água no chão, tirando o caquinho. Volta, também tá cheio de água. Peraí, o que que ele tá fazendo com a minha mimosa? Pra onde que ele tá levando ela? Eu vou levar ela embora. Ah, eu não vou devolver, não vou devolver essa vaca. Vamos pro espectador e vamos aqui pra baixo da terra. Ah, não, porque ele saiu. Eu acho que ele levou ela embora mesmo. Agora essa vaca do Cadres, eu vou jogar no Void. Tchau, vaca. E vamos voltar aqui pra cima, que o Cadres tá nessa situação que ele tem que construir outra vaca. Quando ele terminar de fazer a vaca, eu vou assustar ele. Vamos deixar ele fazer as perninhas da vaca. E eu já vou colocar a minha roupa de palhaço. A minha fantasia é assustadora. Agora eu venho aqui pra fazer a barriguinha dela. E vamos rápido. Porque senão ela vai ficar sem alguma parte. Aí pronto, fiz aqui a barriguinha. Agora eu preciso fazer a cabeça dela. Puxo aqui uns bloquinhos pra frente. E eu vou colocar aqui no chat pro Cadres saber que a mimosa caiu do mundo. Ela tá muito triste. Olha como ela é fofinha. Mimosa caiu do mundo. Nossa, caiu do mundo. Ela morreu? Mimosa? Ah, eu gostava tanto dela. A gente brincava junto. Eu vou falar como mimosa fantasma. Eu vou falar que eu vou te assombrar, Cadres. Mimosa fantasma, eu vou te assombrar. Por que ela me assombrar? Eu não tô legal com ela. Ah, não. Mimosa, mimosa. Ela tá ficando do mal. Ela nunca foi assim. E agora eu vou mudar o Cadres pro modo sobrevivência. E vou bater nele. Ai, eu passei pro survival. O que aconteceu? Eu não peguei. Ai, tem um palhaço. Tem um palhaço aqui. Corre. Sai, sai, palhaço. Sai daqui. Ele sumiu de novo. Ih, apareci aqui atrás. Ai, 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 ai. Não, ele apareceu atrás de mim. É fantasma. Certeza que é fantasma. Eu vou pedir ajuda pro Atos. Ah, agora ele tem que me ajudar. Vamos trocar essa vaca de novo por lava. Ai, o Cadres tá vindo pro meu lado. Pera, deixa eu colocar a minha skin de volta. Atos, eu tô indo do seu lado me ajudar a acabar com esse fantasma de palhaço. Cadres, vem do meu lado. O que tá acontecendo? Por que ficou de noite aqui? Como assim? Não, mas só do seu lado tá de noite. Isso tá muito estranho. Vem do meu lado. Olha só, aqui do meu lado tá de dia. Ué, como assim? Como assim tá de dia? Do meu lado tava de noite e aqui tá de dia. O que que aconteceu? Ih, eu acho que é assombração. O que você fez com a sua vaca? Ah, não. Eu não fiz nada. Falei, meu pai, ele levou ela lá pra sei lá onde. E aí ele tá com ela do mundo, certeza. Tá, mas você deu comida pra sua vaca? Eu dei, só que era um pouquinho só. Mas olha só, eu toda hora eu alimento o meu lobo com isso aqui. Isso aqui é ração. É, é ração. TNT. TNT tá doido? Você vai dar isso aqui pro teu cachorro? Não vou deixar você dar isso aqui pra ele, não. Não, mas ele come isso. A sua vaca morreu porque você não deu isso pra ela comer. Capaz mesmo que um animal vai comer TNT? Você tá ficando doido? Ó, testa de novo com a sua outra vaca que você tem lá. Volta lá e dá pra ela TNT pra ela comer. Você vai ver que ela vai ficar bem. Não vai não. Eu vou testar, mas eu duvido. Você deve estar mentindo. Não ficou de noite. Ó, Atos, o que que tá acontecendo que tá ficando de noite só do meu lado? Vai construir que tá quase acabando o tempo. Ah, tá bom. Eu mudei pra ter noite bem quando o Cadres passou pro lado dele. E eu mudei pra dia quando a gente veio pra esse lado pra ele pensar que o lado dele é amaldiçoado. A vaquinha dele tá ali. A vaca grandona dele, hein, eu tenho que desfazer e ela apareceu de novo. Eu vou tentar dar TNT pra ela agora. Agora ela vai sobreviver, ó. Toma aqui. Vou colocar um monte na boca dela pra ela ter muita comida. Tá funcionando mesmo. Tá funcionando. Eu vou colocar mais umas barrinhas de TNT aqui e eu vou ativar. Ah, tô colocando aqui. Tá até ativando. Certeza que ela vai comer agora. Vaquinha. Funcionou. Agora eu vou mandar como mimosa. Nossa, que bom. Nossa, que bom. Peraí, ela gostou? Eu vou ficar feliz que alimentou a vaca. Ih, agora eu vou deixar dia de novo. Então só por essa daqui ser a construção dela, não tem problema. Mas a mimosa de verdade gostou. Ficou até de dia. Cadres, acabou o tempo. Não, mas peraí, Atos. Eu não terminei minha construção. Não, acabou o tempo. Não pode mais construir. Cadê sua vaca? Ela tava aqui, ó. Você alimentou ela, como eu te falei? Eu dei TNT. É que não era pra ter ativado a TNT. Ela ia comer a TNT. Como assim? Mamãe, eu não ativei, não. Não, não fui eu que ativei. Você tá maluco? Cadê sua construção? Tá aqui, ó. Essa daqui, ó. Era a mimosa. Mas ela tá toda explodida. Isso aqui parece uma vaca. É porque eu dei TNT. Você falou pra dar TNT pra ela, eu dei. Não, não era pra explodir a TNT. Era só pra dar pra ela comer. Ah, então fui eu que ativei. Eu tô falando. Então quem foi? Vai falar que tinha um fantasma aqui. Tinha da mimosa. Porque a mimosa, ela caiu do mundo. O que aconteceu com ela? Você não cuidou bem da sua vaca. Eu cuidava. Quem não cuidava era meu pai, pelo visto. Não, mas ele falou pra você alimentar ela. Falou, mas ele falou pra eu usar TNT, né? Igual você. Vocês são dois mentirosos. Não pode usar TNT em construção. Você não sabe disso. Vem aqui pro meu lado ver o meu lobo. Ah, eu já vi isso daqui. Tá horrível. Que horrível. Olha como tá bonito. Meu cachorrinho. Ele ia ser bonito se ele fosse, sei lá, igual um lobo normal. Mas com esse fogo aqui no pé fica parecendo você. Aí fica muito feio. É por isso que ele é bonito. E sabe qual o nome dele? Ah. Eu também não sei. Diga aí o nome pro meu lobo nos comentários. Comenta aí. Não, larga esse TNT. Eu vou dar comida pra ele. Você não sabe alimentar ele mais com TNT. Eu vou dar comida pra ele, ó. Ele vai comer. Não é assim. Ele come os itens, não os blocos. Os blocos explodem. Não, mas não tem problema. Eu jogo o item aqui, ó. E agora, pra ele comer, eu preciso fazer um buraco aqui, ó. Não. Ele vai comer. Não, ele usa a boca. Não é assim. Balde. Balde de água. Aí, ó. Pronto. Comeu, ó. Foi aqui na barriga dele. Você tá fazendo com o meu lobo. Não importa. Eu venci essa, Cadres. Ah, tá bom. Mas na próxima eu vou te vencer. Terceira rodada, eu venci. Ah, mas eu ainda vou virar. Vai ficar assim. Não vai, não vai. E agora, a quarta rodada, Cadres, é pais e avós. Você tem que construir os seus pais e os seus avós. Ah, eles vão ser muito bonitinhos. Minha avó vai ter até uma bengalinha. Ah, três, dois, um e valendo. Eu separei aqui a construção pronta de pai e avó. Ah, o outro vai ver só. Eu vou fazer meus pais e meus avós e eles vão ficar muito bonitos. Eu preparei várias esquemáticos de pais e avós. São todas essas aqui. Vamos começar carregando a vovó. Que vai ser... Ela é azul? Essa aqui é a minha avó. Esse aqui é meu... Ah, não. Esse aqui é meu avô. Ele tem barba. Agora vamos colocar a minha vovó. É essa outra aqui. E agora eu vou colocar meus pais. Começando pela minha mãe. Minha mãe é essa aqui. Eu acho que ela tá um pouco brava comigo. Ela tá segurando um chinelo. Tudo bem. E vamos fazer o meu pai. Que vai ser esse aqui. Aê, boa. E tem um esquemáticos também. E a bisavó. Eu vou colocar esse também. E agora a gente tem também o bisavó. Na verdade é bisavó. Olha o tamanho da barba dele. Agora eu preciso puxar esse bloco preto aqui pra cima. Pra fazer a calça do meu pai. Depois eu vou pegar e fazer uma barbinha nele. Ele vai ficar muito bonitinho. Perfeito. Agora que a minha família tá completa. Vamos ver a situação da família do Cadres. Só que pra ver a situação da família dele. Eu vou me disfarçar de namorada dele. Então agora enquanto ele tá ali. Eu vou chegar de namorada. E agora aqui no meio eu preciso escrever C. Deixa eu puxar esse bloco bem pra baixo. E agora eu dito C aqui no meio. Olha só como tá ficando bem parecido comigo. Eu vou perguntar pra ele se ele tá me construindo. Não, não tô construindo C não. Tá doido? Eu tô construindo meu pai. Ele respondeu que tá construindo o pai dele. Aí eu vou sumir agora. Eu só vou sumir. Quando ele tiver terminado de construir. Eu vou xingar ele que ele me construiu velha. Ele tá perguntando onde é que eu tô. Eu vou falar. Ah, já volto. Agora eu preciso fazer a mesma coisa nesse outro canto de cá. Que coisa horrorosa é essa? Isso é eu. Ah, tá muito feio. Tá muito feio. Não. É meu pai. Não tem nada a ver com ela. Se fosse ela ia ter o cabelo. E agora eu terminei. Eu só vou voltar pra casinha. Porque eu tenho certeza que eu vou ganhar esse aí. Terminei. Voltei pra casinha. Cadres, você tem um minuto. Ele não vai conseguir fazer nada em um minuto. Já que eu não consigo construir nunca. Sempre dá alguma coisa errada. Eu vou pegar e entrar no espectador. E eu vou roubar a construção do Atos. E vou colar do meu lado. Pra eu fazer isso, eu preciso vir aqui. Dar um barra após um. O Atos acabou de falar que terminou e voltou pra casinha. É a chance perfeita. Ele nem vai perceber que os parentes dele sumiram. Então deixa eu vir aqui. Dar um barra barra copy. Pra copiar tudo isso. E agora eu vou fazer a família inteira dele sumir. Barra barra sete zero. Ficou até esse buraco no chão. Mas eu não ligo. Eu não tô nem aí. Eu só quero é pegar e vir pro meu lado. E agora colar eles aqui. Uou, eles apareceram. Aqui tá só a família do Atos, né? É melhor eu trocar tudo isso daqui por bloco verde. Aí eu falo que é a minha família. Agora sim ficou parecendo a minha família. A família Cadres. E só pro Atos perder mais ponto ainda. Eu vou pegar e dar um pós um aqui. E vou copiar toda a minha construção. E agora eu vou colar ela do lado do Atos. Só que é a família Cadres. E agora eu vou tá indo do outro lado muito rápido. E eu vou tá colando eles aqui. Barra barra paste. Boa. Agora eu vou pegar e vir do meu lado. E vou voltar pra casinha. E vou fingir que nada aconteceu. Ai, ai. Voltando pra casinha. Voltando pra casinha. Finalmente Cadres. Nossa, eu já terminei aqui. Eu já tava dizendo que você tava quase estourando o tempo. Ah, estourando o tempo. É porque eu sou muito bom construtor. Me mostra primeiro o teu. Ó, o meu tá muito bonito, ó. Ignora esse daqui. Porque esse daqui eu resolvi não terminar. Pera, o que que é aquilo lá? Então, tá aqui no fundo toda a minha família. Ó, você tá vendo que são todos verdes. Não, mas essa é a minha família. Galera, ele foi pro meu lado e copiou a minha família. Eu não acredito nisso. Cadres, Cadres, eu já vi essa família antes. Ah, você já viu? Ah, você já foi lá em casa, né? Por isso. Não, olha aqui. O que que ele tem nas mãos? Ele tem bloco preto, ué. Mas olha só o formato disso. Olha o que que ele tem nas mãos e nos pés. Ué, o que que tem bloco preto? Não parece eu. Não, não tem nada a ver com você. Ele é bonito, você é feio pra caramba. É, a mãe até tem chinelo. O que que tem, não pode? Não pode ter chinelo? Mais? Ah, galera, a minha mãe do meu lado também tinha chinelo. Vem lá ver minha construção. Ou você vai ver que eles estão iguais aos seus. Eu fui ficar na casinha, galera. Eu só espero o Cadres terminar, porque eu achei que ele não ia conseguir terminar. Ah, não. Ah, não, Cadres. O que que você fez, Atos? Ah, não, você me copiou, Atos. Você me copiou, a minha construção já tava aqui. Como é que eu te copiei? Você fez verde também, tua família? É? Galera, diga aí nos comentários quem copiou. Entregue o Cadres pra mim. Vocês têm que contar pra mim que foi ele. Ninguém fala nada. Fala, 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 eu ouvi isso. Você não tava multado. Ah, é, tava brincando. Brincando. Galera, o Cadres trapaceou, eu tenho certeza. Não, trapacei não, você não tem prova, ó. O ponto é meu. Não, o ponto é meu. Não é seu, não, você não tem prova, ó. Eu vou colocar o verde aqui, ó. E eu vou colocar o laranja. Não, tá errado, é verde. Não, é laranja. Verde. Não, isso eu não aceito, é laranja. Verde, já falei, é verde. Tá, então vamos fazer assim. Eu vou pegar o concreto branco e empate. Mas eu não gosto de empate, é verde. Empate, Cadres, você copiou minha construção. Tava igual. É, ninguém mandou você fazer a construção do Cadres. Não, aquilo lá era minha. Vamos fazer assim, então. Se você vencer a última, você vence toda a batalha de construção. Tá bom, então pode ser. Mas se eu vencer, você me deve dois mil reais. Você nunca vai vencer, nunca. Ah, duvida, duvido. Última rodada vai ser a família inteira. Nossa, então a sua família vai ser uma assombração, né, do seu lado. Assombração? Só se você roubar e deixar verde, aí eles vão ficar horrorosos. Ah, nunca faria isso, nunca. Vai lá pro seu lado construir, porque a minha família é gigante. Eu tenho muita coisa pra construir. Muita coisa pra construir. Você não tem nada pra construir, porque a tua família é tudo feia. Você vai perder se você construir ele. Ah, vai construir logo e para de falar. Eu tô com muita raiva do Cadres. Mas a minha família é gigante mesmo, porque olha o tanto de esquemete que eu tenho de família. A primeira pessoa da minha família que eu vou fazer vai ser eu, né, porque eu tenho que me construir. E aí depois eu construo o resto da minha família. Começando pelos avós. Tem o vovó, que o Cadres roubou antes. Tem a vovó. Tem esse outro que é um bebezinho. Já vou deixar um cachorro pronto também. Na minha família tem até um papagaio. É esse aqui, olha só, é o Frederico. Eu vou fazer o C de novo no meio, igual eu fiz a última vez. Então, deixa eu vir aqui e pegar a terracota, porque agora vai ficar até mais bonito do que o último. Ah, mas eu tô olhando assim e desse jeito vai demorar muito pra eu construir. Tirando que sempre acontece alguma coisa e é destruindo minha construção. Quer saber? Nessa daqui eu vou usar Cadres pronto. Colei aqui e olha isso, já apareceu minha esquemeteira. Vamos colar também o meu tio e a minha tia. Vamos colar também a minha mãe e o meu pai. Aí a minha família eu acho que tá completa agora. Ah, faltam meus irmãos. Mas agora com isso daqui eu consigo fazer a minha família. Deixa eu colar aqui mais um monte de Cadres, porque daí eu vou fazendo por cima. Um deles é a minha irmãzinha e o outro é o meu irmão. Perfeito, galera, tô com todos os meus familiares aqui. Agora eu vou lá do lado do Cadres. Eu vou me disfarçar desse aqui de cadeira de rodas e eu vou chegar onde o Cadres tá construindo. Ah não, o que ele tá fazendo? Ele deve ter usado construção pronta, não é possível que ele construiu tudo isso aqui. Eu vou chegar com a cadeira de rodas e vou falar se eu posso ser da família dele. Vou perguntar. O que é isso? Ah não, não, é do Atos, é da família do Atos. Não, não pode. Sai daqui, sua família é outra. Eu que não vou deixar alguém da família do Atos vir aqui pra minha família, não. Ele vai estragar tudo. Agora, já que ele disse que eu não posso fazer parte da família dele, eu vou ter uma vingança. Eu vou usar essas dinamites 20 vezes. Começando aqui por essa aqui. Nossa, destruiu tudo. O que que explodiu? Ah não, certeza que eu ia ele. Eu sabia, eu sabia. Sai, sai daqui. Sai daqui. Cai, o Cadres tá brabo. Boa, agora some. E agora minha construção foi toda destruída. Que raiva. Olha só o que ele fez com a minha construção. Minha vó foi toda destruída. Agora eu vou ter que reconstruir meu pai e depois ele. E eu preciso trocar todos os blocos por blocos que o Cadres vai gostar. Só vamos selecionar toda essa construção dele e agora vamos colocar. Barra, barra, replace, orange. Boa. Volta pro meu lado. Cadres, Cadres, acabou o tempo, Cadres. Não, Atos, não acabou não. Deixa aí um tempinho, vamos. Não, não, não tem mais tempinho, Cadres. Acabou. Ô, Atos, ô, Atos, dá mais um tempo, por favor. Não, não. Não, Atos, desse jeito que eu vou perder. Mas o que que você fez, Cadres? Explodiu uma bomba aí. Foi alguma pessoa da sua família, eu não sei quem é. Familiar meu. É, eu não sei quem foi. Eles estão todos aqui. É um de cadeira de rodas, ele foi ali do meu lado. Não tem nenhum de cadeira de rodas. Volta lá pro seu lado que você não pode ficar aí. Mas por que que eu não posso ficar aqui? Porque é a regra, não pode espiar a construção do outro. Passar pro server, mas você falou que acabou. Não, agora tem que ir pra casinha. Ah, tá bom, vamos voltar pra casinha. Eu tô muito bravo, galera. Agora, antes de entrar na casinha, eu vou rodar esse comando, pronto. Tá bom, Cadres, me diz, qual o seu problema? Como assim, problema? Não, a sua família, o que que deu com a sua família? Ah, ela foi explodida, minha avó e minha avó ia até eu. Mas não tem ainda alguém lá, algum familiar pra você me mostrar? Tem, tem meu pai e tem uma parte de mim lá. Eles estão inteiros? Claro que estão inteiros, você acha que eles não iam até eu? Tá, tá, deixa eu ver. O que que aconteceu? Nossa, que lindo! Que coisa horrível é essa? Você pegou uma homenagem pra mim? Não, capaz que eu ia fazer isso. Não, capaz. Olha que família linda, Cadres. Que coisa mais horrível, Atos. Eu vou explodir isso daqui. Não, eu odiei. Não, não, Cadres, não explode isso. Eu adorei as cores. Isso aqui tá feio, as cores estão horríveis. Tinha que ser verde. Mas tá uma cor bem bonita, eu gostei, Cadres. Pode deixar assim. Eu só deixo assim se eu for vencer. Eu vou vencer? Não, vem cá ver o meu. Você vai ver porque você não vai vencer. Vem, vem aqui ver. Olha só como a minha família ficou linda. Mas aí tá horrível. Aqui tem minha mãe, meu pai, tem um bebê, tem um papagaio, tem meu tio, minha tia, um lobo, meus avós. Eles são todos iguais aquela hora? Mas não importa. A construção era família inteira. Minha família não muda. Eles são sempre iguais. Ah, mas você construiu tudo de novo? Claro. Bloco por bloco. Eu lembro exatamente a posição de tudo. Memória fotográfica, Cadres. Memória fotográfica, eu só quero saber uma coisa. O quê? Por que que na tua família você tem um pinguim? Não, isso é um bebê, Cadres. Bebê? Parece mais um pinguim. Isso aqui tá horrível. Não fala mal do meu irmãozinho. Ah, eu vou falar mal mesmo. Eu vou jogar essa TNT nele, ó. Para de explodir minha família. Eu venci, Cadres. Você me deve dois mil reais. Venceu? Sabe por que você não venceu, Atos? Por que que eu não venci, Cadres? Porque você não tem mais família nenhuma. Ele quer provocar. Tá tudo explodido. Que família? Você tá explodindo minha família. Não. Volta aqui, Cadres. Você acha que eu não sei que era você esse tempo todo fantasiado, é? Não. Ele descobriu. Volta aqui, Atos. Eu te pego. Você que me deve dois mil reais. Foi.